Fala galera, olha eu aqui de volta agora com o meu personagem e uma coisa que eu posso dizer pra vocês é uma limitação do Switch no jogo você só pode ter uma ilha pro videogame não sei se a Nintendo tá querendo vender videogame por isso que ela tá fazendo isso todo mundo que for jogar no seu mesmo Switch vai ser um residente da sua ilha espero que no futuro isso mude mas por isso que eu não tava conseguindo criar uma ilha do zero então é isso aí vamos voltar com o meu personagem ah, ele tá com o olho assim porque eu fui pegar abelhas e as me picaram, por isso que o meu olho tá desse jeito ah, e meu telefone tá tocando, vamos ver quem é ah, é o Tom Nuke lá olá, perninha? é o Tom Nuke desculpe de repente te ligar mas é um aplicativo que eu acho que você poderia gostar vou mandar pro teu telefone agora tá, ele veio me mandar um aplicativo aqui, o que ele vai mandar pra mim? falou um aplicativo novo aqui maravilha se eu quiser falar com os outros residentes da ilha deve ser porque eu queria aquela outra conta, né que tava com a... pra acessar aqui mas eu já até apaguei meu registro daquela outra conta talvez eu queria, mas com outro nome sei lá, pra ajudar a fazer talvez faça por uma outra casa pra ir pra outra conta não sei, vamos ver por enquanto eu tenho esse... ah, deixa eu pegar esse ato aqui eu tenho um cricket beleza, onde nós não tivéssemos um monte ih, eu tô cheio de coisa no bolso o que eu tenho que eu posso jogar fora pegar esse matinho fora aqui depois eu pego mas aí eu posso deixar os bichinhos aqui, ó depois quando tiver a zoológica eu acho que eu vou poder... quando tiver a zoológica eu vou poder deixar eles todos lá a zoológica, o museu na verdade, né deixa eu pegar de volta aqui então... ah, opa pegar essa borboleta ah, não, é uma mariposa me dá a borboleta ai, caramba, outra coisa eu posso largar ih, eu não posso largar nada aqui dentro dessa região aqui vou deixar ele embora então então aqui, eu deve que não sei quando que vai ficar pronto deixa eu ver reservado para a tenda lá do cara que vem que vai construir um museu eu botei aqui e... ó, o peixe será que eu consigo pescar esse peixe aqui? vamos ver aqui ó, tem que ser bem perto do peixe mesmo porque senão ele não pega tá vendo um peixinho ali no chão na água, quer dizer, no chão vai peixe vou ter que pegar umas pernas dele aqui vamos ver ah, ele veio mais pra cá agora ah, peixe eu vim pra cá, você vai pra lá vai pra cá ah, peixe, 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 peixe mudar um pouco a câmera a câmera não muda muito aqui dentro só quando está dentro de uma... de uma habitação, uma casa aí a câmera até gira vai peixe, pega, pega, pega pegou, pegou ah, tirei antes droga foram mal acostumados com o Fortnite pescar lá oi, foi embora perdi o peixe ah então vou pegar meu guarda-chuva aqui ó, que eu fiz andar de guarda-chuva deixa eu ver se eu já tenho martelo ainda ah, tem, tem martelo eu construí outro então eu posso quebrar essa pedra aqui ih, saiu um bichinho ali, ó esse bichinho eu não tenho ainda peguei o que que é? é uma pulga eu sempre jogo esse martinho fora coitado caraca ah o que quebrou foi o meu porque as coisas aqui elas tem limite você vai usando ela vai gastando vou colocar aqui também ah é, eu não posso nem mostrar para o cara lá ainda porque enquanto o cara não chegar com o museu o o o o o presidente lá não precisa não quer saber mais desses bichos ele já falou assim ah, você está trazendo muito bicho então é melhor fazer um museu para botar eles que caramba e subir os bichinhos foi embora é deixa eu jogar isso aqui vou botar aqui também quando você bota um peixe ficou tipo um aquário aqui, né cara, o bicho tem um habitat diferente tá vendo? não, preciso pegar essa aqui agora ah, eu já criei essa fogueira aqui por enquanto não tem nada para botar nela então apaga senão eu vou gastar e vamos ver o que está na minha tenda lá ó, tem... a minha ilha é uma ilha de cerejas cada ilha tem uma fruta, né então se eu quiser o tipo de fruta eu vou ter que ir em outra ilha ó, tem um radinho aqui eu já consegui botar a musiquinha aqui, ó quando você está dentro da... da habitação você consegue girar até mesmo se eu quiser tirar uma foto, né coitado coitado, meu mulher está todo destruído coitado será que ele vai dormir? eu consigo botar ele para dormir já agora ele não... só deixar ele aí e desligar ele vai ficar dormindo porque da outra vez eu tive que botar... quando você começa o jogo a primeira vez ele ainda não é em tempo real aí quando você bota para dormir daí em diante ele vira tempo real e aí é o tempo que está ali escrito é o tempo que está do jogo deixa eu ver o que esse negócio novo faz ah, eu posso... se eu tiver outro residente ele pode entrar na ilha e a gente jogar os dois juntos ao mesmo tempo maneiro, legal legal, legal pode fazer tipo um multiplayer e quebrou aqui o meu negócio, né tem que mandar fazer outro interessante, hein será que dá para jogar... ah, é verdade acho que dá para jogar até quatro pessoas junto aqui e online oito pessoas depois eu tenho que ver acho que a tela deve se dividir, né fazer um teste depois eu tenho outros controles aqui estou... estou cheio de bichinhos já aqui deixa ela construir o... o negócio de pegar inseto que o meu quebrou ah, ele tem tipo um banco aqui uma caixa eletrônica você pode pedir serviços guardar seu dinheiro vou comprar alguns serviços primeiro eu vou guardar meu dinheiro porque eu estou... tem oito mil que eu consegui... beleza estou com oito mil e quinhentos guardado lá deixei lá guardadinho tem que conseguir 49 mil mesmo e aqui o shopping se eu quiser comprar alguma coisa eu posso comprar até o Nintendo Switch está vendo pode comprar chapéu roupas para você, né que você pode ter várias roupas, né e... mas não é isso que eu vim fazer vamos lá e fazer o meu... eu tenho uma mesa essa que eu já consegui lá do lado da minha casa mas já que eu estou aqui vamos construir aqui mesmo vamos construir outro negócio de pegar inseto ae será que eu consigo fazer o... isso aqui? não, eu preciso pegar mais cinco de madeira e também tem... do lado da sua tenda tem uma caixa de correio que também às vezes chega a coisa para você que pode te ensinar presente, etc aqui em cima, né aqui na minha casa aqui a caixa de correio está aqui, ó aqui a árvore está atrapalhando deixa eu ver se eu consigo ver direito aqui de cima aqui, essa caixa de correio aqui, ó pelo formato que está ali não chegou nada mas eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês a carta da minha mãe aqui a carta da Phoebe que é a menina que também veio para cá a Nintendo me deu uma carta com um presente e aqui também veio uma outra carta que tinha um presente as encomendas aqui como você pode ver eu já construí aqui ao lado uma mesa de construção de coisa também eu não tinha quebrado aquele... aquela pedra? vamos quebrar nossa, a pedra não quebra e a árvore ah, eu consigo pegar essas coisas para menos vou largar alguma coisa no chão aqui o que é isso? ah, é para plantar é verdade ele me deu um negocinho que eu já posso plantar acho que eu vou plantar vou plantar aqui embaixo área grande aqui, né acho que eu vou plantar mais para cá então vou plantar aqui não, né vou plantar aqui porque aqui não precisa ter não tem tanto espaço assim aí já não atrapalha tanto são cinco, né ah, ele planta só esse negocinho aqui? ah, porque ele vai nascer depois, né verdade ainda vai crescer, né por enquanto é só uma mudinha vou construir mais para cá aqui não construir não vou plantar está aqui será que ela vai virar as árvores bonitas? vou plantar essa aqui e mais para cá aqui no meio esse aqui vou plantar aqui beleza acho que eu vou ter que por isso que eu tenho que comprar o regador depois, né vai ser por isso que ele não está será que eu já consigo fazer o regador? opa estou querendo quebrar tudo vamos ver o que eu posso construir quero ver se eu consigo construir o regador já não, ainda preciso de mais quatro aquele tipo de madeira lá madeira mais leve soft mais suave não, é essa madeira amarelinha deixar aquela outra lá para depois pegar depois essa árvore aqui eu já abusei muito dela vamos ver essa já tem pelo barulho que está fazendo eu estou achando que eu vou perder meu meu machado vamos lá vou estar na casinha lá vamos ver se eu consigo construir agora ah, já está dizendo que eu posso construir beleza vamos fazer bora ae construí não já fiz já o que eu queria agora deixa eu ver se como que eu uso é que eu posso regar já ou estou aqui na água é onde que eu plantei plantinha mesmo? embaixo, né? ah, já posso regar só tenho que acertar acho que vou ter que regar, né? oh deixa eu ser burro rega aqui e olha lá dá até arbolinha, tu viu? até brilha é demais o que eu plantei aqui rega aí aqui também eu acho que a outra foi lá embaixo, né? ah, aqui rega mais não regou direito, não isso botei mais para cá também? não lembro para cá eu não construí nada, não quer dizer, não plantei, né? eu estou largando um monte de coisa pela ilha porque o meu bolso não é pequenininho eu criei um baú para guardar as coisas eu não sei para que servem as conchas ainda já peguei várias é, pode jogar assim aí porque essa eu já tenho essa aqui que eu não tenho ainda e cara, que é um bicho eu pensei que era um uma concha ah, ele fugiu ah droga ah, maneiro de pegadinha estou na areia virado deixa eu ver ah, tem coisa aqui na milhagem uma coisa que eu completei já vamos ver aqui novo coleção de selo novo de pegar inseto ah, aqui, completei o negócio já fiz 11 construções na mesinha lá peguei 300 milhas ah ah ah, esse aqui está me dando porque eu peguei já muita madeira legal mais de milha vou fazer alguma coisa que eu ganhei na verdade apareceu apareceu novos desafios está vendo esse selinho o problema é zerar esses selinhos aqui tem selinho que só vai zerar quando você consegui fazer algumas coisas que só tem sei lá daqui a algum tempo na praça toda hora outros que eu já aprendi a fazer aqui são os bichinhos que eu já capturei tipo de bicho é a minha psicopédia tá vendo já peguei isso aqui já peguei esse já peguei grilo esse tipo de grilo aqui, né esse outro e o peixe eu peguei só um peixe até agora esse tipo aqui ele só aparece ele diz ali embaixo é o período que ele aparece que é em maio mais ou menos aquele aparece ou aquele acasalo deve ser mas aparece não acasalo talvez esse é o período que eu não devo ficar bichando meu passaporte que eu troquei e botei minha fotinho com o olho machucado e minha ilha é ilha de cerejas como está chegando ali eu vou ter que largar para levar ele esse cocumelo aqui eu já boto ele aqui vou começar a botar esses bichos lá perto do museu aqui acho fácil não tem nada de transportar para lá depois ai galera já estou ficando com sono já está tarde no jogo e está tarde na vida real porque é a mesma coisa está vendo ele tentou ir entrar ali e está falando que ela está dormindo já que é o que eu deveria estar fazendo também então ai quero o bichinho não vai adiantar porque eu não consigo cargar nada aqui em cima só quando tiver pode ficar sentadinho não sabia não tem um mural ali que vem um recado que a galera deixa ou que você pode deixar para os outros eu coloquei um novo aqui bem-vindo a Papai Land esse aqui eu acho que já tinha você pode criar um post novo escrever, desenhar fazer um monte de coisa ai deixa até para os outros pessoas que tiveram o teu suíte também fazer eu quero ver você deixar alguém jogar o teu suíte porque peraí aqui acho que eu não reguei essa aqui porque ainda vai querer ficar jogando o seu jogo o tempo todo ah, está molhado ali sim olha o que eu vi não adianta também ficar enchendo d'água porque vai estragar o negócio tem que acertar também então vou pegar essa madeirinha aqui já também está cheio de bicho e a minha casa voltando para casa minha casinha aqui não tem nada não sei que minha casa está ah, uma coisa que é interessante nesse jogo vocês vão se amarrar você pode customizar as coisas então você pode, sei lá pegar alguma imagem e colocar deixa que seja segura que eles falam que não pode ser nada indecente porque outras ilhas outras pessoas vão visitar a tua ilha vão ver e aí você pode customizar tudo o que você quiser tem muita coisa tem muito item se você olhar na internet e ver a ilha de outras pessoas nossa, tem umas coisas maravilhosas que já estão construídas já que a gente já está jogando já tem umas duas semanas então já estão meio mais avançados eu estou no primeiro dia indo para o segundo mas é isso aí galera eu vou botar meu boneco para dormir op porque eu também vou dormir na vida real e a gente se vê depois eu jogando amanhã para ver o que eu vou fazer na minha ilha e a ideia é depois eu fazer várias partilhas em live para a gente ir conversando enquanto eu vou fazendo as coisinhas beleza? vou ver se eu já consigo visitar a ilha de amigos meus que já estão jogando também beleza? então é isso aí galera um abraço e até mais tchau tchau e se você já tiver uma ilhazinha também me adiciona depois no suíte para a gente jogar junto beleza? eu quero visitar a sua ilha um abraço tchau tchau fui ai lava a mão